E aí, mano, esse daqui é um vídeo completando o mapa novo de Zombies junto com o Doubles. Vocês têm pedido bastante pra eu fazer vídeo com ele, então tá aí. Deu mais de 3 horas de gravação, eu não sei quanto tempo que vai dar o vídeo completo editado, mas deu bastante trabalho, então caso vocês curtam e quiserem dar um like, eu agradeço. O canal do Doubles vai estar aí na descrição também, caso vocês não conheçam ele. E, mano, cara, ficou muito divertido. Se vocês queriam um crossover da hora, aconteceu nesse vídeo aqui, velho. Ah, tá com o Double XP já. Oxe, você conseguiu habilitar o Double XP? Não, ele cancelou, ainda bem. Acho que o caminho mais rápido é esse daqui de cima, né? Olha, não conheço mais. Ai, meu Deus. Ah, relaxa. Ah, mano, aqui é a Hayashi. Vai, galera, por isso você é de volta, tudo beleza? Dessa vez, mais um vídeo de easter egg na Die Rise. Mano, esse mapa ficou muito style, velho. É bem, você jogou o Batman Arkham's Island, Arkham's City, os caralho? Joguei, joguei. É a mesma vibe, mano. Vai, eu tô seguindo você, é isso aí. Na hora que quando tá acende a luz, os neons tudo... Fica brilhoso. Olha o ritual lá. Ah, é, nossa, com o Ray 3 você deve ficar bonito. Tem os bagulho marcados? Ah, é só ir nos bagulho marcados, né? Sim, é... Não fui eu que leia a... Porque a pancha é bem fácil. Ai, 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 não! Não, 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 meu Deus, meu Deus. Quase que eu imputei de novo. Mano, apaga a luz pra você ver como fica. Logo ele fica mal. É, o que é? Cinco? Tá, porra, mano. Que que é isso? Nossa, parece um jogo de terror, velho. É, é. Abre aí, abre aí. Ah, tem que abrir aqui? Ah, é energia. É uma alavanca só, né? Ou é várias? Não, você vai ter que pegar o fuzil. Só que eu acho que a gente não vai ter dinheiro pra abrir a porta. Não tem, barulho. Não tem. Mano, o bagulho fica muito louco, escurão, assim. É, eu não vou ligar a lanterna, não. Você tá usando a camuflagem rosinha? Ah, você tá de... Ou a Dark Eater? Ah, você tá de Dark Eater. É, eu vou te... Não, eu tô de diamante só. Nossa, ela brilha muito, velho. Eu prefiro mais a... Rosinha, né? Pegando fogo. Tem algum aí? Ah, não. Eu tive que passar. Ups. Eu tive que passar, porque eu tava... Eu tava... Eu tava meio... Sabe? Aí, quando a gente vem, tá no round 30, deixa eu ligar. Sim. Até o round 10 a gente vai ter que ir, mano. Porque a bateria só dropa no round 10. Só peguei um. Jamais imaginei que um dos mascotes do PSG é um fuzível. Fuzível? Ah, é aqui que bota? What the fuck, mano? É da outra tempo esse que eu matei aqui no meio da rua. Quarta real? O que? Vai ter que se levar, vai ter... Vamos ter que voltar pra lá, vamos colocar lá no bagulhinho da minha agenda. Aí, eu vou tentar segurar um aqui. Aí, eu consegui formar o mano e da hora. Oh, a valentina veio agora. Oh, louco. Não sei se eu tenho dinheiro pra abrir a porta aqui, mano. Pra você passar. Deixa eu ver. Eu dei a volta por baixo lá. Ah, eu tenho. Mas foi meu dinheiro e tudo. Ah, eu... Você tá embaixo? Eu vacilei meu. Você tá embaixo? O problema é que eu não tô achando como sobe, tá ali. O bagulho também... Tem a setinha, mano. Só se eu seguir a setinha é o contrário. Consegui, mano. Mano, pro player de zombies, mano. Pro player de zombies é muito bom, cara. Ai, ai. Eu me sinto assim todos os dias. Olha, eles vão ficar muito loucos. Deixa o bagulho daqui. Ah, sem pisada. Mota, mata. Ah, não é pra matar? Não, deixa ele. Ah, tá. Não é os bichão louco. Ah, esses aí podem. Tá porra, mano. Ih, caraco. Não tenta rever. Não tenta rever, não. Come, come, come. Você tá muito vermelho? Matei o boss, matei o boss. YOLO, 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 YOLO. Ah, não. Morreu todo. Ah, beleza. Eles morrem depois que... Depois que pá. Tinha que pegar uma arminha. Tinha que pegar uma arminha aleatória aí pra colocar o... Colocar o bagulho, mano. Ah, o virado, né? É. Achei. Nossa, mas daí é o preço do meu c... Ai, ai, ai. Nossa. Ai, peguei a antena, já. Antes do... Ai, ai. Meu Deus, mano. Caraca, eu tô muito noob, mano. Eu também. Primeira partida do... Caraca. Consegui ficar preso ali, tipo, brisando. Eu virei pra trás do nada, assim, com o zumbi com o mana. Vamos indo pra lá, já. Vamos aí. É, vamos. Espera, cadê tu? Aí. Casado. Consegui, mano, meu Deus. Então, o meu problema é isso, tipo... O que que a gente tava fazendo mesmo? Tô parecendo um velho. O que que a gente ia fazer? É o Klaus? É a porta do bicho do Klaus. É a porta do... O problema é que eu não sonho de E, tá ligado? Eu só tô sentindo. Não, a porta do bicho é o centro de E, só que a gente não vai ter a senha. Não sei, velho. Me dá uns brancos, assim, muito brabo, tá ligado? Tipo, muito brabo. Eu simplesmente esqueço o que eu tava fazendo. Ah, vai ter que abrir. Você tá aqui? Ah, não é aqui? Eu pensei que você tá, mano. Meu Deus, hein. Cadê tu? Eu pensei, ah, beleza? Nesse prédio aqui, tá ligado. Sai! Marquei aqui, a porta aqui. Ah, você terminou e vira esquerda. É isso mesmo, isso mesmo. Tá, vou tentar transformar, hein. Ó, quer ver? Vai de primeira, quer ver? Ah, ô, louco. Foi mesmo, não esperava, não. Ó, aí sim. Deixar um só. Vou pegar a mão do... Ah, ele vai virar um round. É um viado. É um viado. Você pegou a mãozinha? Pegou. Peguei, peguei. Nossa, meu cérebro peidou. Não, meu cérebro não funciona, velho. É simples, é simples. Vai dar super certo ter aí. Vem, velho. Tipo, a gente tá danizado agora que a gente tá jogando faz, o que? Cinco minutos. Depois de eu voltar, tipo, me mata. Por favor, acaba com o meu sofrimento. Eu já não lembro o que a gente ia fazer. Tá, vamos passar esse round de pegar a bateria. Aí a gente já vai estar com umas paradas. Ah, é o boss, mas é verdade. Acho que não vai precisar de dinheiro. Ah, talvez precisa de dinheiro pra... Deixa eu chegar. Hehehe. Pum, pai. Hehehe, boy. A hora que você falou, eu cliquei. Ah, o boss aqui, pera. Vou usar o full aqui, ó. Ele é... Nossa, ele é expurgado desse tênis aqui. Pera, a gente vai fazer o... Ah, o Klaus agora, né? É, deixa um... Deixa um e a gente vai lá fazer o Klaus. É... Pra ir lá pro Klaus, tem uma entradinha para baixo. Hum... Pra lá dentro, pra lá fora. Que isso, cara? Hehehe. Do nada. Eu não sei, eu só lembrei. Mais 18, sim. Eu só lembrei. 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 Mas vai. Vai. Ó, a gente vai ter que derreter isso daqui. Ah, quando eu é o Apple, né? É, quando eu é o Apple. É, ele tá por aqui mesmo. Aqui, aqui, aqui. Ah, não, acho que eu sei. Acho que é aqui, ó. Achei, achei, achei. Não, errei. Errei miserávelmente. Eman. Você quer levar ele? Finalmente. Você tem ideia do Ted que eu tava de ficar esperando uma coisa pra fazer? Vai lá onde que tá marcado que vai sair a marcação e eu vou me perder, mano. Ele vai virar um round. Ele vai virar um round, tá ligado? Ah, beleza, beleza. Tô aqui pra ajudar. Eu fui programado pra isso. Pera aí, deixa eu subir aqui. Não que eu saiba quem me programou. Foi o... Langley? Você sabe o que é um Langley? Ah, embaixo? Puta, gente. Embaixo, né? Você saiu a marcação, ferro. Eu ia virar que era em cima, velho. Nossa, velho. Não, não, mas eu sei. É um armário pequeno, mano. Eu sei que é um armário pequeno. O armário é peraí que a esquerda, mano. Aqui, achei, achei. Achei? Só deixa eu ver onde é? Só pra... Se eu for fazer de novo? Caraca, aí sim. Aí você tem que dar confiança. Aí sim, sim. Aí eu tenho que pegar também, né? Ah, beleza. Tô confiando que você não vai... Ah, agora a gente vai ter que ir pra cima e pegar os números, né? Sim, mas não vai dar pra pegar os números com ele, velho. É, não. Tem que esperar ele ir embora. É. O certo é a gente subir. Assim, tem espaço pra gente não morrer igual uns bots. Porque... Assim, eu sou muito bom em morrer igual um bot. É, eu também, mano. É uma especialidade. Sabe aí, sabe aí. É isso aí, velho. Sabe aqui, sabe aqui. Ok. Eu posso, menino. Deixa ele pegar as kills. Ele tem que pegar a kill pra... ...upar um bagulho. Espera. É que quando eu coloco a anteninha ali, você consegue chamar ele de qualquer lugar. Nos próximos rounds. De qualquer lugar não, né? Dos lugares que tem o radinho. Desce aqui, ó. Desce aqui. É tranquilo. Ó. Nossa, eu ia fazer uma piada de tiozão mesmo naquela... ...incredível, mas deixa quieto. O quê? O quê? Não, não. Já esqueci, já. Eu já... Você entende. Não tem alguma coisa a ver com esposa e casamento. Imagina. Os números eu sei onde fica, mas é aleatório. Só quero que funcione aqui. Ah, que é o primeiro, eu acho. Ou não. Eu tinha achado uma vez o bagulho aqui, tá ligado? Tipo, nada a ver, mano. Achei. Aqui, ó. É 09, o terceiro. O próximo é aqui. Fica aí em cima com ele, mano. Que senão ele vai ficar me batendo. Achei já. Próximo. 21? Esse daqui é o segundo. Ah, o último é aqui em cima ou embaixo? O último é dentro do mercadinho aqui. Mercadinho não, do... Ah, mano. Entendeu, entendeu. Do prédio aqui, mano. Fogo, que bagulho. Eu não consigo ver nada. Com gráfico assim, em alta definição, fica mó... Achei. 0, 0. Eu não vou notar, não, mano. Eu não sei se eu esqueci o 0, 0, mano. O quinto da partida, mano. Ah, eu esqueci, hein. Ah, eu também... É em cima mesmo, o bagulho, eu desci. O hotel é em cima, mano. Ih, tu desceu também. Puta merda, eu... Eu sigo. Class... Adoro. Meu Deus, mano. Olha que coisa assim mesmo. Não sei, é muita inteligência, tá ligado? Ele chega a ser desequilibrado, o bagulho. Os caras vão xingar muito aí nos comentários. Eu falo, meu Deus, mano. Ah, cara. Volta pro multiplayer. Ah, eu dou, né? Abrindo seus seteais. Dois. Dois. E o Favio, que deixa o bagulho distorcido aqui. 0, 0. Não precisa mexer. O outro é... Fala o saltante de banco. Opa. O saltante de várias coisas, né? Pô, você vai resumir aí? Tá segurando. É, eu vi que você pegou o celular da velhinha. Ai! O celular da velhinha foi... Easy. Não, pô. Essa mão saiu correndo, gravou um vídeo e devolviu ainda, mano. Ih, devolvi não, hein? Não dá grav... Completamente... O Favio deixa o bagulho distorcido. Você tá lembrando os números? Ou você notou? Não, eu tô flipando aqui a parada. Aí. Wonder Weapon. Ai, sim. Agora a minha mente não funciona mais. Ah, tá. Tenho que pegar o Klaus e fazer ele derreter a porta lá. Ah, eu tenho que matar com a Wonder Weapon, mano, de qualquer jeito. Pra mim pegar o Upgrade. Porque com o Upgrade da Wonder Weapon eu consigo derreter a parede lá, lá embaixo. Ah, aquele Upgrade deixa ela grande, né? É. Fica, tipo, de gelo o bagulho. Fica girando um bagulhinho. Ah, bolinha, né? Nossa senhora, não fica preso só nisso. Isso aí... Ih, mas já tô já, velho. Eu já tô precisando já. Eu que fico vendo isso aí. Ah, velho. Meu olho já tá um pra cada lado, mano. Eu vou sempre matar. Eu só... Peguei já. Pegou? Aí, moleque. Tenho que trazer ele pra derrubar aquela parede e eu vou derreter com a Wonder Weapon. Ah, daí depois derrete, né? Vem a Santa Claus. Com a Pai Noel. Ah, ele vai flipar um round, né? Ah, não. Ele foi... Ele usou o respeto aqui. Tenta... Tenta ficar com o zumbi pra lá. Pra ver se ele não vai matar. Boa ideia, boa ideia. Não, mas ele vai vir pro outro lado. Tentar, tentar. Não, só se tu ficar com o... Ah, ele vai... Comanda ele pra cá, comanda ele pra cá. É um animal. Ele chega... Ele chega como? Eu sou o exterminador do futuro. Ele cagou pro meu coração, mano. Uma vez lá dentro, você tem que lidar com a Valentina. Peguem na viva se puderem. Conteremos a zona de surdos. Aqui vai ficar um pouco tenso, mas não tanto. Pera, a gente tá alimentando alguma coisa ou só estamos... Não, a gente vai matar. Vai ter que matar os zumbis até sair esse escudo aí. Ó, até que... Caraca, hein? Até que eu tô orgulhoso da minha... Da... É. Do português eu não consigo ficar orgulhoso nunca, mas da memória até que eu... Você está... Ah, mas qualquer coisa... Eu tenho um macaco. Dois macacos. Só que demora dois anos pra atacar o macaco. Pô, você vai morrer, meu irmão. Você não tá vendo isso. Tá achando que tá matando os zumbis, animal. Que forte, mano. Eu não sabia, velho. Proteja ele pra me pegar o cilindro. É, você vai pegar ou você... Não, eu pego, pego. Fica, fica no nosso inventário. Aí eu vou morrer. Aí tem que tirar aqui. Ó, eu atirei aqui e aí caiu o bagulhinho aqui. Ah, tá. Isso aí é pra coletar, né? Tem que tacar isca... Não, não ataca agora, mas tem que tacar isca aqui e alimentar com... Com o bagulho. Tem que colocar o cilindro aqui, né? Eu vou tacar, aí você vai ver como que é. Ah, bota o cilindro, bota o cilindro. Botei, botei. Bênis. Ah, tá. Fala no três, tá. Não vejo nada, não vejo nada. Quer que eu atirei neles? Matei, mano. Matou? É, eu tenho um bagulho. Ah, agora vai ficar louco. Eu acho que o certo era a gente achar o resto dos cilindros, mano. Aí a gente tem que carregar esse cilindro pra lá. Você não pegou os três? Sim, mas tem que achar esses bagulhinhos aqui, esses bagulhinhos verdes. Ah, você não lembra onde tá? Não, ele é aleatório, mano. Assim que eu pegar o cilindro lá, eu não vou conseguir correr e vai começar a spawnar zumbi pra caraco, tá ligado? Então é bom fazer isso de uma vez. Ah, igual o passo do bagulho de ouro do Die Machine, então. Esse pá deve ter mais algum pela rua. Eles ficam... Ai. Deixa eu respirar. Por que o português é tão difícil, cara? Eu não sei. Pra cada um carregar um cilindro, tá? Ah, achei um. Ah, então... Deixa que eu faça, então. Então eu vou ter... Aí você segura... Ai! É tipo um C4 esse bagulho aí. Você taca perto lá, aí você mata os três tempos. Ok. Então eu matei três... Aí, perfeito. Eu tenho que interagir com o bagulho aqui? Não, não, não interage. Ah! Eu vi nada! Eu fiz merda? Não. Bom, é que vai spawnar bastante zumbi. Tem que... Dropa ele, véi. Não viu o F, ele. Ele fez um poder. Eu vou subir aí pra te trazer de volta. A perdida casada, mano. Que busca aqui, mano. Aqui, mano. Olha pra mim, véi. Caralho! Ah! Ah! Nossa! Não faz sentido. Não consegue dropar? Desce, desce, desce. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa, véi. Vai da bom, vai da bom. O X era o fogo, eu achei. Ah, não. O X é o U-T do... Do bagulho aqui. Ele tem o U-T, eu não sabia. Caraca, véi. E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? Eu não aperto o botão, eu apertei, mano. Que pariu, velho. Eu entendi, aperta, véi. Mano, você tinha que aprender a dropar isso, mano. O pior é que não tem um botão na tela, mano. Eu não sei o que é que eu falei aqui. Ah, onde? Caraca. Então, onde fazer? Vamos lá, vamos lá. Aqui, aqui, aqui. Chega aqui, chega aqui. O trem, o trem, o trem, o trem, o trem. Ai, 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 ai. O que foi? Ai, caraca. Mano. Aqui, 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 aqui. Os bichos estão me comendo, os bichos estão me comendo. Aqui, aqui. Aperta para interagir com esse daqui. Nossa, vamos sair daqui, vamos sair daqui. Vem, caraca, tô preso. Vamos, 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 vamos. Meu Deus do céu, velho. Ai, ai. Ai, caraca. Meu Deus do céu. Eu quase fui pra fora do mapa, velho. Caralho. Você achou o caminho aí? Eu tô subindo escada aqui. Não é essa escada. Qualquer um, sobe pra qualquer lugar, mano. Você vai sair lá do outro lado. É só pensar, não vou morrer. Aí você vai tomar menos tempo. Arranchei o bagulho, caraca. Aí sim, mano. Queria achar uma mesa, mano. Aqui, ó. Oxi. Não, mano. Mas não é essa mesa, não, caraca. Ei, viado, mano. É mesa pra montar, mano. Parece que dá pra montar os bagulho, velho. Tá de boa, mano. Que que... Zumbi... Ah, tá, aí. Estamos seguindo. Ai. Próis terminou. O que que eu fiz, Dumbos? Ai, meu Deus. O que você fez? Não sei. Eu não sei o que você fez. Ai, meu Deus. Eu sou muito... Mano, pega isso que ela faz, por favor. Puta, velho. Eu não coloquei o cilindro, velho. Meu Deus. Meu Deus. Mano, é o pior que eu ia perguntar, mas eu pensei... Ah, tá. Sabe o que dá pra fazer, então? Mano. Vamos pegar esse daqui, então. Vamos pegar esse daqui e fazer. Porque senão a gente só vai desperdiçando. É, vai passando round, vai ficando foda. Pera, deixa eu, então. Vai ficar meio xis ali. Ah, vamos nós. Ah, tem, tem, tem. Vamos, 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 vamos. Não sei, ele, ele. Matou os bichos, matou os bichos, perdeu o shield. Beleza. Aí, boa. Aí. Olha aqui. O que eu falei? Eita, caralho. Pô, tá spawnando zumbi ainda? Ai, não tem... Do nada, do nada, do nada, comecei a spawnar. Não usa o self, não usa o self. Eu vou usar a stamina de ver. Mano, eu virei. Meu Deus. Não, não. Caralho, caralho. Nossa, eu quase morri. Mano, eu quase morri. Cheguei, cheguei. Depois eu faço isso. Toma aí. Não, não, eu revivo, revivo, revivo. Eu revivi, já. Ah, eu sou o self. Ah, eu sei, mano. Você tava no canto, você... Do nada, velho. O jogo tá conspirando, cara. Mano, round 18, o que que tá contando zumbi assim? Tá bem safe. Ora, ora. Tá falando pra eu ver com a 3. Ah, quero zumbi. Ai, que graças a Deus. Tá, agora... Agora, velho. Quando colocar o terceiro lá, eu não lembro o que que acontece da vida. Não vai ser bonito. Ai, ai, ai. Por aí, por aí. Ah, dessa vez eu não chove, velho. Ó, dá pra proteger o Klaus já. E é aqui que a gente morre, basicamente. Ah, é a hora do upgrade, né? Ele tem que matar ali perto, não é? Não é. Ai, meu. Nossa senhora. Onde que tem... Ah, dá pra chamar ele aqui de cima. É aí que eu morri. É aí que eu morri com os caras, velho. Dá pra chamar ele daqui de cima. Aí, é... Não tem que deixar ele matar, né? É, morre. Não, não. É... 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 A gente tem que proteger ele aí dentro. Tem que marcar, né? Fico feliz em ajudar. Eu sou assim. Você morreu tentando... Ah, agora que vai ficar... Nossa, eu nunca fui um topo especial. Ah, agora tá. Tem que ser aqui dentro? Ah, meu Deus do céu. É, tem que defender ele. A vida dele tá ali, ó. Ah, tá. Ele não vai andar. Ele vai ficar no mato. Pode comprar o céu. Foi, eu peguei o dinheiro. Perfeito! Espero que isso não seja importante pra nada. Ah, você derruba a torre e dropa o bagulho, né? Ai, 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 ai. Ah, sim. Sabe o que é o problema? Meu Deus, eu tive que usar o poder, velho. Eu fiquei preso no zumbi. Ô, ô, burra. Que nem fudeu. Ai, meu Deus. Ah, já peguei já. Nossa senhora. Muito burma, velho. Aí, eu vou pegar o próximo aqui, ó. Pá! Pô! E aí? Ativar. Sinceramente, o trabalho de um Klaus nunca termina. Aí, eu boto ele na corrida do trem. Daí, ele parou o trem. Daí, eu tenho que pegar os bagulho rápido. Ai, consegui pegar. Nossa senhora, que susto. Eu não sei onde é a sala dele, tá ligado? Mas é o lugar aqui, mano. Você tá de Wonder, mano? Pensei que você tava de Waygun. Nossa! Nossa, velho. Meu Deus do céu, que cena. É a terceira vez, mano. Que cena foi essa, velho? É a terceira vez, mano. Ah, tá. Ele tá recarregando. E tem um computadorzinho aqui. Inserei cartão de acesso. Ah, eu vou pôr upgrade aqui, ó. Botei. Aí, só tem... Só tem esperar poder chamar ele. Tá de selfie, né? Tô. Pelo menos isso. Não, que adianta muita coisa. A gente vai se destruir. Vai se criar aqui, Bruce. A gente vai se destruir. Eita, velho. Ah, vou pro próximo. Vou pro próximo, Cláudio. Mano, já tá aqui os caras, velho. Já? Sim? Mas tem que ativar o próximo ainda. Mas dá tempo, dá tempo. Eita, caraca. Eita, caraca. Não tá dando, velho. Tá, velho. Não tá dando bala, não, 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 não. Mano, cadê o Max Zemo, velho? Cadê o Max Zemo? Ai, não pega todas as batadas. Eu não sei o que dropar a bala. Ah, é o vilinho. Eu não lembro dele. Acho que depois que a gente matar ele, vai começar o timer. Pá. Não pega todas as batadas. Ah, é o urano. Urano. Ai. Quando recuperamos o urano, eu vou descer. Ah, não pensa, não pensa, não pensa. É. Ai, cacita. Mano, que ansiedade do caralho, velho. Coloquei, coloquei. Ai, ai, ai. Ai, eu vou morrer. Ai. Caralho, não tem. Mas eu vou montar outro urano. Mas aqui tá com muito zumbi, velho. É. É, o PC do... Perto dos Trials não é. É o outro PC, mano. É da outra cabana que eu vou achar. Ah, essa é a cabana mesmo. Boa. Mano, meu controle tá andando sozinho. Não tá deixando construir o bagulho. Pegou o seu. Meu Deus. Meu Deus, velho. Conseguiu? Mano, você não conseguiu. Eu tenho uma ideia muito boa. Eu não tô conseguindo, velho. Beleza. Aperta a stack. Vou ter que usar o self. Aperta a pose, é. Mano. Eu tô sem juggle. Alça o jogo, palça o jogo. Ai, eu vou cair de novo. Meu Deus, mano. Então, ó. É, é o Jandak que tá bugado, né? É, mano. Bota a Dead Zone no talo dele. Para ele ir pro lado. Só que não dá pra mexer, velho. Eu acho que se eu soltar vai... Se eu soltar pra ir pro opções, eu acho que... Vai sair do pause. Deixa eu ver se eu tentar colocar ele um pouco mais pro lado. Mano, eu tô preso, velho. Eu tô preso, eu vou morrer. Solta, soltei, soltei, soltei. Vai, vai, vai. Colosando urânio. Puta merda, Paulo. Como é que eu vou fazer isso, velho? Vai dar, velho. Pode. Mano, tipo, ele para de construir, velho. Por quê? Ele tá parando de construir, velho. Por quê? Por quê? Meu Deus. Ai, tá indo. Foi, cara. Foi. E agora? Vai dar tempo. É o jogo, Paulo. É o jogo. Ele tá cancelando. Como é que você veio pra arrumar? Como assim? Como assim? Ele tá cancelando pra construir. Ih, mano. É o jogo. Caraca, velho. Ah, e é fios. Fiquei tentando igual um animal. Ai, mano. Que jogo de corno, velho. Pode chamar o Klaus? Deve. Vou chamar ele. Chame ele. Vai dar merda. Ah, eu coloquei já. Coloquei aqui já na tirolesa o bagulho. Caiu. Ele tá cancelando, velho. Ele tá cancelando, velho. Eu não consegui também. Eu pensei que era o meu controle. Consegui. Depois de morrer eu consegui. Eu consegui. Nossa. Beleza, beleza. Me fala. Marca o prédio. Marca o prédio do lado. Mano, vai acabar o tempo. Vai acabar o tempo, velho. Como é que sobe aqui, Paulo? Como é que sobe? Eu sei subir por aqui. Só que ele tá obstruído já. Ai, meu Deus, velho. Será que eu consigo tirar? Mano, eu tenho 30 segundos. O que que acontece, velho? Eu não consigo tirar, velho. Eu não consigo tirar. Meu Deus, meu Deus. Já era, velho. Já era. Ai, eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo. Você tá indo? Tô indo, eu tô indo, eu tô indo. Vou pôr, vou pôr, vou pôr. Nossa, velho. Eu não acredito, velho. Eu não acredito, velho. Meu Deus. Meu Deus, cara. Mano, velho. Caralho, velho. Nada é fácil pra gente nessa porra, mano. Cadê o bagulho? Cadê o bagulho? Caiu no meio da rua? Aqui, olha. Agora vai ter... Perdeu o material radioativo. E agora vai ter que colocar um. E agora? Quero que montar? Ai, 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 ai. Mano, tá muito tenso aqui. Isso não faz ideia. Eu faço porque aqui tá daquele jeito gostoso com Panzer voando pra todo aquele lado. Tá com Panzer aí também? Caraca. Pior que ele tá quebrando spawn porque ele tá subindo no tanque. Ai, fiquei preso. Nossa, velho. Mano, o nome desse daqui é Panzer mesmo? Não era diferente? Agora não é. Ahhhhh... O robozão? O robozão é pãozinho, irmão. Se alguém, sei lá, soubrando nos comentários, eu posso ter engarrado também. É, eu vou ver tu achar essa parte que você tá falando isso. É, quero ver. Nem tá no vídeo essa parte, né? Nem vai tá no vídeo. Ai ai, cara. Mano, vai tá no vídeo, quero falar que B4 é o melhor code. B4 é o melhor code. GANG. Ah, agora vai tá no vídeo. Tenho certeza que alguém... Ou eu, ou você vai por no vídeo por causa disso, mano. Não sei. É, peca-punch e... Não, saiu o seu pego já, né? Pera, segura eles rapidão aí só pra eu pegar... Mano, calma aí, calma aí. Meu Deus, mano. Segura eles aí na máquina, caraca. É isso? Eu não vi. Não, já começou assim. É, vai cair no... É, tá lá Paulo, tá lá Paulo, começou. Vai tá no prédio? Vai dar merda. Vai dar merda. Achei, achei, achei. Achei? Beleza, vamo lá, vamo lá, vamo na mesa. Ai ai ai. Nossa velho. Deu tirolesa ocupada, fiquei já como? Trancado. Meu Deus, velho. Não tá indo, cara. É, dropa pra mim que eu faço daí. Você consegue fazer? Tenta fazer então, tá aqui. Tá aqui onde que eu tô. Ae. Ai, 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 ai. Tá, mas, então... É, sem escudo. É mó legal. Vou pegar o escudo aqui. Ai, agora vai dar. Ai. É agora, é agora, é agora, é agora. Achei, excelente, reiki. Ai, vai dar. A gente tem que descer, a gente tem que descer. Mano, o que que tem essa isca aqui? Eu também não entendi, né? Pô, mas eu acho que eu tenho que usar essa isca, né? Ele não falou nada. Vamo ir pro mesmo lugar, véi. É, porque se a gente dar encontrão, vai dar ruim demais. Ah, fica aí muito só aqui, ó. Pode esperar, né? Não. Calma aí, calma aí, Paula. Calma aí, tá puta. Meu Deus do céu. Meu pre-fire, pre-hard. Pre-fire, mano. Se liga aí nesse ataque dela. Ah, é aquele laser zone, né? Estou aqui pra concluir... Ah, não deixei meu shoot no máximo, não. Mal hostal, né? Sai louco. Foco, pau, foco. Caraca, não consigo, véi. Não consigo focar. Ai, quebrou meu shoot. Passava no fogo. Tá, agora... calma, o que que acontece? Ela me... Ela me spawna, né? A próxima coisa, né? Não. Ela tá aqui mesmo, tá aqui mesmo. Ela vai spawnar a gente. Ah, tá. Ela tá aqui. Ah, então de boa, você quer? O próximo é lá no prédio do... do Kikui, velho. Ai, ai. Nossa, esse ataque não, pô. Caraca, um escudo, sério. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu tô tomando... Cuidado, pô. Cuidado, pô. Tudo que... Eu tava atrás de tu, mano. É isso, mano. Eu tava atrás de tu. Todos que tu desviou, eu tava atrás de tu, mano. Meu Deus, fodeu, velho. Ai, ai, ai. Quebrou meu shield. Desgraçado. Estou no Panzer. Cadê o Nexler, mano? Vamo girar pro mesmo lugar, mano. Pra não encontrar um. Bele, bele. Ai, ai, ai. Não vem, não vem. Não vem transmite, senão você vai tomar. Bele, bele. Entendeu já, mulher. Você é forte. Deixa... Ai, tô respirando. Ué, como é que eu peguei a munição? Ai, passou. É que... Ai. Meu Deus, cara. Nossa senhora, velho. Que isso, velho. Comprar shield, Paulo. Isso aí, só foi. Encare. Me encare. Ainda não tá tomando dano. Ah, ela vai spawnar a gente pra cá mesmo. Não. Não, cara. É isso. É eu mori. É eu mori. É eu mori. Ah, esse ataque aí, velho. Nossa. Não, mano. Eu ia te reviver, velho. Caralho. Eu tava com... Onde foi mal? Mas como é que você fugiu? O que você fez? Fiquei atrás do caminhão. Ah. É só... É só ficar atrás de alguma coisa. Cara, tem isso aqui. Ela tá em mim também. Ó, se liga. Se liga. É o próximo, eu acho. É o próximo. Eu pensei que era ela aqui. Vamo lá. Última fase do boss. Ai, ai. Queria que ela vai começar dando aquele gostoso já? Vá. Tá amarelo, né? Amarelo não tá de boa. Não tá. Vamo lá. Vamo lá. Não! Uuu. Não! Não vamo lá, não. Você tá rindo mesmo, que graça não é? Né? Tomando tiro na cara, dando risada. Mó legal. Coringa. Tá indo, tá indo. Tá indo, tá indo. Parece até que a gente sabe jogar. Confia, confia. Tem um upgrade da arma aí. Ela tá rilando, ela tá rilando, ela tá rilando. Tem que matar os zumbis, tem que matar os zumbis que estão do lado dela. Matei, matei, matei tudo. Ai, ai não, não, meu Deus, não consigo. Coringa, escoringa, 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 escoringa. Caraca, vai até os zumbis, mano. Nossa senhora, o bagulho é realmente forte. Ai, desgraçada. Esse bagulho é o círculo tanque, o círculo tanque. Tá imune, tá imune. Ela vai rilar, ela vai rilar, ela vai rilar. Ah, tem mais uma fase O que? Como assim, velho? Eu não sabia Peguei, Deus é Pai Peguei a minigun Conseguiu pra minigun? É agora, gente, aqui dentro, mano Caraca, aqui dentro não, velho Não tem shopper, quer dizer, eu tenho, mas não adianta nada Sim Adianta porque você consegue ficar um pouco vivo Na casa de algum tipo de merda É, velho, velho, já tô buiçado também Nossa, minha amiga, derretendo, velho Nossa, 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 pra onde eu vou? Escolhe, escolhe, escolhe Tanquei, tanquei, tanquei Agora, agora, agora Nossa, derretendo, velho É agora Morre Meu Deus, eu não me perdi, meu Deus Nossa, mano, eu não acredito, cara Depois de três horas nessa porra, mano Bebe, chega aí, se eu não for explodir do nada nessa desgraça Não, não, tô suave, tô suave Ah Nossa, mano Meu Deus, velho Caralho, que feio O abandonado Ele vai consumir este mundo Vai sumir, se liga, quer ver? Eles não fizeram a animação, acabou a verba Ó Ficou assim, velho Ah, meu Deus Mandem a ogiva pro Ether Negro Vamos acabar com isso Esse deve ser o real motivo de eu estar aqui Ele não escutar ele, mas é de boa isso aí Mano, eu nem ferrando, gente, eu acredito Meu Deus Acabou, acabou agora, pessoal Duas milas Tranquilo, tranquilizinho essa parte Ele vai entrar no Dark Hunter Nossa, velho Falei três horas, mano Você vê essas três horas Ficou quase quatro, mano Mano, tudo que era pra dar errado Deu errado E ainda assim foi, velho Nem foi Senhora, mano Meus olhos Jogando Jogando no escuro Quatro horas Tomar um flash gang desse Além disso, fudendo easter egg Os caras querem deixar a gente cego Nossa, na vida real A gente está regrada O seu aliado, Raptor One Está livre Mano, duas gostosas Salvam o mundo Pronto, dane-se Vocês são colírio para os meus olhos Porém, os meus também Eu agradeço muito a sua ajuda Você teve uma cutscene, né? Não, como eu vi Não posso deixar que saiam Beleza Tá muito filme isso aí Porque ela entendeu tudo morrendo agora Mas beleza O cara da voz A minha estava full Roblox Pra mim não Mas estava uma cara engraçada É que eles não falam, tá ligado? É engraçado É igual GTA, tá ligado? É só fica lá Tipo, ah, o que eu fiz? Que isso? Ah, tá Estava full Roblox Estava muito obrigado Ah, não vi isso Ah, eu quero ver Estava com o cara de mar Para mim está normal Que merda Ah, a Samanta tem poder agora Ah, eu estou de Samanta Que Inception do caralho Nossa, tem uma Samanta casada E uma Upa social Ah, olha essa parte Best track to ever Ó, os poderes delas Estão crescendo Então, só que não fala Quem é aquele cara ali Pode ser muito aí Ah, saiu louco Meu Deus Nem ferrando, velho Nem ferrando Duas mula Conseguiu completar o bagulho De primeira A segunda vez Jogando mapa Meu Deus Nem ferrando, cara Mano, eu vou comer tudo Que eu venho pela frente Eu estou morrendo de fome Sim Madeu, velho Nossa, só o tanto de level Que eu upei, cara Salve para as casadas Salve para as casadas Ah Sério